Mas eu queria começar perguntando qual é a diferença, o que vocês estão achando dessa temporada para a temporada que vocês viveram, porque é uma temporada raiz que vocês viveram de fato, né? É uma diferença gritante que eu acho na parte de acomodação, na parte de alimentação, porque a gente não... Olha, vou falar uma coisa, em aspas, nem nos meus maiores sonhos eu tive um sonho de ter um bolo de cenoura com brigadeiro. Nem na minha maior loucura, acho aquela loucura de eu estar delirando no deserto, eu só sonhava com pão, talvez eu sonhasse com uma bisnada, mas não com um bolo de cenoura com brigadeiros. Então, assim, tem umas molezas que eu não creio, não acho que é... Não estou vendo muito, né, Andréia? Fala, meu amor. Estão comendo muito perto do que a gente comia. Poxa! Eles estão comendo muito perto do que a gente comia. Eles ganharam camarão, gente, numa prova, teve camarão numa prova. Não, não é nem camarão, o negócio é a comida mesmo. Arroz? Arroz! Dá até calor agora. Camarão é muito de açar no mar, né, Elayne? Nossa! Eles estão comendo muito bem, cara, você não tem noção. Todas as famas de privilégio são muito robustas, assim, em relação ao alimento, né? Sim. Não, a gente não tinha essa quantidade de alimentação numa caixa, né, André? Que vinha com duas batatas, uma cenoura, um pedacinho de bloco. Isso é sério, vocês não tem noção. Para seis pessoas. Uma lata de leite condensado, a gente pensava em ou comer o leite condensado, ou fazer dois litros de leite. E não, ah, tô com o prato pronto, meu, esquece. É um pouquinho do No Limite Nutella, a gente pode falar assim? Nutella, Nutella com força, Nutella. Bem Nutella mesmo. Porque, olha, é muito diferente. Muito diferente, muito, muito diferente da nossa época. As pessoas até estão comentando isso. Não sei se você tá seguindo, André, o pessoal no Instagram. Mas vocês tinham comido... Arroz? Quando que nós comemos arroz? Nunca. Comemos quantas vezes arroz? Milho, milho, milho. Eu queria só o milho. Eu não sei o que eu queria, mas eu só queria o milho. Lata de serradinha, não existia, não tem. Gente, não, a comida era muito parco. Vocês não têm noção. E a acomodação também? Nossa, essa foi... A acomodação também era a mesma coisa ou tá um pouquinho melhor? Olha, a gente até que foi bem inteligente. Nossa acomodação era 10, né, André? Era. Era. A gente arrumou bem o nosso acampamento. No chuvinho. O nosso acampamento era muito organizadinho. Ainda que chovesse, a gente arrumou como um acampamento e daí não tinha chuva em cima da gente e tal. Não, em nenhum momento. Você lembra, André, que os últimos quatro dias ficou eu, você, a Juliana e a Pipa e caiu uma chuva quando os meninos foram embora e a gente não se molhou. Em nenhum momento a gente se molhou. Verdade. Todo mundo seguro ali, né? O pessoal, nessa vez, quando foi meio que proteger, assim, a barraca, ficou meio ruimzinho. A chuva invadindo o pessoal, foi sofrendo muito tempo o frio. Totalmente diferente. Totalmente. Não, e tudo bem. Enquanto vocês sofreram com comida, vocês não sofreram tanto com acomodação. Agora, eles estão muito bem na regalia ali de comer de boas. Espera lá, Pipa. Mas nós não sofremos com acomodação, porque nós arrumamos um acampamento. A gente arrumou muito bem. Exatamente. E assim, a gente tinha que pescar a nossa própria comida. A gente tinha que... Eu comi muito caramujo. Caramujo, não sei como chama. Eu comi muito caramujo. Não era escargo, não. Era caramujo mesmo. Não é escargo, não. É, não tem outro nome, não. É, é, calango, calango. É, a gente pescava a nossa própria comida. Não tinha essa história de que, ah, eu vou ganhar. A gente ganhava no, no... Na prova da... Nas provas, né? É, da... Esqueci, como é o nome da prova? De que ganha coisas? É de privilégios, né? De privilégios. Ah, não tinha muito privilégio, não. Porque o nosso privilégio era parco. Mas eu não leci para limpar para a galera, cara. Porque, gente... Não tinha mais nada. Era .com.br, esquece. Esquece. Não, era realmente ali o primeiro, o primeiro do limite mesmo, né? Era raiz. Foi? Raiz. Raiz de fato. Em relação a... Se a equipe calango, vamos supor, a semana que vem, perder. Quem você acha que vai ser eliminado da equipe calango? Caizar, não, né? Caizar. Caizar é o primeiro de relângue. O Caizar não vai sair. Não vai sair porque ele pegou a empatia de todo mundo já. Ele já pegou a... Sabe? Você percebe. As pessoas vão fazer as coisas, o Caizar, não sei o que, Caizar, sabe? Você percebe quando a pessoa se torna o núcleo da coisa, entendeu? É igual o Zulu na Cacará. E ele é o núcleo. É o Zulu na Cacará e o Caizar na Calango. Eu acho que o pessoal da Cacará meio que... Não sei se votaria no Zulu. Eu tenho essa impressão. Espera mais uma semana que eu te falo se o Zulu é o núcleo. A próxima live, Elayne, então vai ser pra perguntar isso. Vai aí, Elayne, será que estava certo ou não? Espera mais uma semana. Tá bom, beleza, beleza. Não, é o que eu tô te falando. Por experiência própria, a gente vai vendo as tramas sendo feitas. Porque o que que acontece? Somos humanos, temos perfis e os perfis vão ser modelados. É aquilo que eu te falei. Cada um vai externando o que tem de bom e o que tem de ruim. Lembra que eu te falei isso? E você percebe já no olhar como já mudou. Exato. O olhar de quando entraram e agora já tá diferente. Exato. Né? E olha que eles nem tão passando por uma... Eles tão passando por uma xepa. Eles não tão passando o perrengue. Não é a Uro no limite de raiz ali. Opa! Você passou. Não, não. Não, eles tão passando bem. Bem mesmo. Tão reclamando de comida e tudo mais. Tá muito tranquilo. Se for comparar... Pessoal, quem tá assistindo a live, vai lá no YouTube ou no Google Play. E vê. Aí vocês vão ver a quantidade de comida. O que Elayne sofria, gente. O que Elayne ia entrar e sofrer. Isso é verdade. Isso é verdade. Todos nós, né? Porque, na verdade, foi todo mundo, né? Que apanhou pra frente. Mas tem muita gente falando disso, Elayne. Tem muita gente que tá fazendo essa comparação. O pessoal tá falando. Gente, esse é o No Limite Nutella. O que que tá acontecendo, né? Porque, realmente, é basicamente. Letra, sabe o que eu tô achando muito engraçado? Porque, assim, no meu Instagram tá entrando muita gente jovem. Que nem tava na segunda época do programa. Mas que assistiram depois. Não, justo. Então, eu tô achando o máximo. Porque, assim, eles tão entrando e assistindo. Aí eles vêm comentar comigo. Gente, você tá só perguntando nada. Nossa, não sei o que. Tem um monte de gente que dizia. Eu falei, gente, que engraçado. Eu comentei ontem com a minha filha até. Eu falei, Elê, você não sabe. Tá muito engraçado. Porque tá entrando, assim, 17, 18. Você vê que são jovens, né? Eu vejo o perfil. Eu falo, gente, que engraçado. Ai, eu tô te acompanhando. Meu, acabei de assistir o último episódio. Tá muito engraçado. Você foi muito guerreira. Você foi muito... Eu falei, gente, que engraçado. Quer dizer, é gostoso isso, né? Você vê que a visão das pessoas, né? Elas conseguem ver, depois de tantos anos ainda, como as coisas aconteceram. Isso é verdadeiro, você entendeu? É isso que eu te falei. A verdade, a coisa aparece, sabe? Querendo ou não, você passa isso. Não adianta você fingir um personagem, porque isso cai e fica o que é verdadeiro. Não dá pra sustentar o personagem. Não, de jeito nenhum. Pela verdadeira. O pessoal... A menina, a Cláudia, contou assim, tem mais comida lá do que no supermercado. Gente, do céu. E o Bruno tá falando aqui. Era pouca comida mesmo antes, né? Falando de você. Era, bem pouca. Gente, muito bom. Ah, o Bruno e a Cláudia estão em todas as lives. Ah, é? Estou sendo básico. Um beijo, então. Ó, o Bruno... Não, foi o que isso? Um botou boa noite. Falou pra você. Boa noite, minha vitoriosa. Meu primeiro raiz de show que eu assisti quando tinha 10 anos. Tá? O pessoal tá super acompanhando. E quem viu realmente antes, faz essa comparação nessa. O Bolinho falou que vem prova raiz por aí. Prova de comida e tudo mais. Se não vier um bairro de cabra, a gente não vai assentar, eu não. A gente não aceita, Boninho. Tem que vir. Olha, tem que ter... Acho bom ele colocar guardanapo, porque o pessoal vai despedir, cara. Vai ser difícil. Nada de ficar ruim, gente. A gente quer ouro de cabra. E é isso? Põe uns guardanapinhos com o papinho. A ver, você fica bonitinho. Nossa. Maravilhosa. Muito Nutella, cara. Muito Nutella, muito. Não é querendo comparar o que a gente passou. Não, não é isso. Mas tá muito diferente. Muito, muito, muito. Sabe? É que nem a André. Ela tava comigo. Cadê aquela penteira que não volta pra gente tá risada? Ela falou mensagem falando. Deu ruim, caiu tudo. Acho que a bateria deve ter acabado. O celular dela. Ela deve ter acabado. Mas tá bom, tá bom. Então, ah, tá. Mas é engraçado como as pessoas assistem agora e falam assim, nossa, mas eles estão comendo muito. Nossa, mas eles ganharam até cerveja. Bolo. Que nem a André. A gente deitava no acampamento. Eu lembro disso claramente. Os meninos sofriam muito mais fome, né? Eram bem magos. E os meninos, o Wanderson, o Thiago, eu faço, nossa, um bolinho agora de cenoura de brigadeiro. Olha, a gente pediu. Isso há 21 anos atrás. Só veio nesse no limite. Tá errado. Gente, o que aconteceu? Pelo amor de Deus. Né? Olha, não existia. Não existia iFood naquela época. É verdade, Elaine. Faltou um iFood. Faltou um iFood. Deu ruim ali. Nossa, o lindo. Deu ruim mesmo. Foi o pedido só ali após. Elaine, eu quero te agradecer muito, 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 de verdade por essa live. A Andréia vazou mesmo, né, Berta? Não voltou. A Andréia foi, gente. Mas a gente marca uma outra live de novo, nós três. A gente marca. Pra gente, enfim, ver, de fazer essa live às semanas, porque eu acho muito importante, principalmente, porque você é a primeira vencedora, gente, do No Limite. E eu acho que você tem uma visão muito grande. Berta, fala com as meninas. Fala com as meninas que elas agendam direitinho. As duas estão super engajadas, assim, estão super legais. A gente tá querendo fazer até uma coisa bem bacana. Vamos jogar pra participar de algum reality show. Ou Big Brother, ou No Limite. Eu vou voltar. Eita porra! Esse... Olha, o pessoal... Teve uma menina que colocou aqui, ó. Quero muito... Tinha colocado, né? Quando a Andréia tava colocada. Eu quero Andréia e Elaine no BBB22. Então é isso. Gente, Elaine falou e ela vai voltar. A gente... Tá, vamos esperar. Quero voltar. Eu acho interessante, sabe? Porque é uma experiência que as pessoas não têm muita noção do que é. Eu acho, assim, é gostoso você participar prontivo que eu achei fantástico. O que eu consegui passar naquela época pras pessoas que levantou a autoestima das pessoas que fez tanta coisa boa. Eu gostaria de voltar pra ver esse gatilho de novo, sabe? Acho que é um momento que tá precisando tanto. Sim, eu concordo super. E super apoio. E a gente super vai amar. De verdade. Por favor. Por favor mesmo. Ó, obrigada. E a gente vai se ver em breve com toda certeza. Mesmo, mesmo, mesmo. Vamos comentar ainda mais. Se a Andréia tiver de boa também a gente marca mais. Não sei se a galera que estava aqui tá com a gente desde o começo, mas a Andréia tá com a gente, gente. Ela tá com um trânsito. Deu ruim, o celular descarregou e ela foi embora. Mas a gente marca de novo sem falta nenhuma. Elaine, um beijo pra você. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, meu amor. E pra vocês também. E pra vocês também.